Gente, olha que legal essas capas que eu acabei de encontrar aqui, egípcias, lindas e vou te falar, 150 reais, olha aqui, que legal, lindo. Eu vou colocar o contato das pessoas que vendem, é um egípcio, tá? Ele tá aqui no Brasil há três dias e trouxe esse material pra vender e tá vendendo num trecho super bacana. Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês. Beijo!